Estou vivendo com você Um martírio sem igual Vou largar você de mão Com razão Para me livrar do mal Estou vivendo com você Um martírio sem igual Vou largar você de mão Com razão Para me livrar do mal Supliquei humildemente Pra você endireitar Mas agora infelizmente Nosso amor tem que acabar Vamos embora afinal Você vai saber porquê É pra me livrar do mal É pra me livrar do mal Que eu fujo de você Estou vivendo com você Estou vivendo com você Estou vivendo com você Um martírio sem igual Vou largar você de mão Com razão Para me livrar do mal Estou vivendo com você Estou vivendo com você Num martírio sem igual Vou largar você de mão Com razão Para me livrar do mal Você teve a minha ajuda Sem pensar em trabalhar Quem se zangue é que se muda E eu já tenho onde mora Nunca mais você encontra Quem lhe faça o bem que eu fiz Levei-me do golpe contra Passe bem, seja feliz Estou vivendo com você Estou vivendo com você Num martírio sem igual Vou largar você de mão Com razão Para me livrar do mal